De volta com o Bande Cidade, vamos voltar ao vivo a Ilha Bela, onde está o Rafael Olímpico, com mais detalhes sobre os 100 dias da administração gracinha lá na ilha. Pois não, Rafael? Oi, Nicolini, boa tarde novamente para você. A coletiva terminou agora há pouco e os balanços foram feitos nesses 100 dias de governo. A prefeita falou sobre a questão da regularização fundiária no município, que está em andamento, também com relação ao dilema vivido pela ilha na última temporada, com relação aos reservatórios. É sobre isso que nós vamos falar com ela. Prefeita, nesses 100 dias de governo, já deu para se tomar toda a ciência dos desafios de Ilha Bela? Boa tarde, boa tarde, Nicolini, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Dizer que sim, nós tomamos já a pé de tudo dos nossos desafios, dos nossos compromissos e responsabilidade com o município. Uma delas é a questão, agora está chegando a temporada, nós temos que nos organizar e preparar para que não falte água, não falte energia. E a questão da balsa também, que estamos aí trabalhando para que não haja fila. Nós estamos elevando aí os reservatórios de água de 50 milhões para um milhão, e a outra é de 150 para 2 milhões. Então, eu creio que a gente vai conseguir atender bem a nossa população frutuante que vai estar aqui. Muito obrigado pela sua participação. Nicolini, também foi entregue hoje a programação para o aniversário dos 214 anos aqui de Ilha Bela, toda a programação completa, toda a programação cultural e também artística pode ser encontrada no site aqui da Prefeitura do município. Eu volto com você, boa tarde. E a gente vai mostrar no Bande Cidade, segunda edição. Obrigado pelas informações. Em Guaratinguetá, o posto volante da concessionária da IDP Bandeirante está funcionando. Olha aí, a população pode levar lâmpadas que consomem mais energias incandescentes e trocar por LED já já. No Falando Nisso, você vai ter mais detalhes. Está lá na Praça Conselheiro Rodrigues Alves. A gente fica por aqui, agradecendo a sua atenção e audiência. Eu volto amanhã às 5 para 1 da tarde, uma excelente quarta-feira. Até lá. Tchau.